A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Olha aí o chute! O rapido, olha o outro! Passou já? Tá vindo lá pra cá Será que tá voltando que nós tava? Tava 500 600 agora Mas pegou? Vem aqui Atende nessas lombas então que nós vamos lá na receba do milho Mas aqui é o apartador Mas ele vai sair daqui Mas é aqui ó Pois é, mas eu achei que ia subir aquela restinha de lá Não sei se ele não vem, só que ele tá voltando Ele tá naquele banhado, ele vai e monta aquele banhado Então não pegou mais sinal Porque o meu último sinal é pra cima aqui O meu último sinal é pra cima aqui Só se eu entrar aqui e vocês irem por outro Vai ficar caminhando que nem um louco Tá ok Tá ok Se ele não pega Ele não tá pegando 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 Pegou? Não É que se ele for pra lá, tem que ir lá, mas você vai tirar o da volta Ele não tá pegando Ele não tá pegando Fala o porco, fala o porco, cala a boca Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti